Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu iniciei esse giro já Hendrick em Deca campeão, sim, em 11 edições e 16 vezes o maioral do Brasil. E também porque o internacional chorolado do fanfarrão baldaço que não deu conta de chegar em nós perdendo pro coelho. E fica agora aquela disputa entre os debaixo de nós pra sabermos quem quer ser o nosso vice, serão os cheirinhos, os gambás, o próprio chorolado, o florminense, quem vocês acham que será? E deixando a gozação de lado, vamos ao que interessa. E hoje voivoda foi de goleada pra cima do foi Thalesa e nem precisava. Mas pro verdão isso é merecido porque jogamos pra isso sim e com dois gols do Rony e um pro Dudu e outro pro Hendrick. E essa bela quinta-feira depois de uma noite como a de ontem que só não ficou ainda melhor por conta da chuva e a falta da taça. Pois o show que vimos em campo foi grande. Que goleada e com toda certeza vai ficar eternizada em nossa história pelo comprometimento que esse elenco mais uma vez demonstrou ter com a nossa bela camisa. E parece que o destino traçou pra nós o Hendrick num momento mais decisivo desse título. E digo isso pelo fato do garoto ter só 16 anos e ter futebol como de um veterano que sabe o que está fazendo em campo. E o que vem me deixando bastante pensativo e triste com meus neurônios. É que se o Scarpa continuasse aqui pro ano que vem, como seria bom? Pois está claro pra todo mundo que um entrosamento que esse ataque está tendo irá render muitas alegrias mais pra gente no ano que vem. E mesmo a nossa diretoria correndo atrás de um novo nome pra substituí-lo, será mesmo Veiga esse grande nome que estará nesse meio de campo. Pra poder distribuir as bolas pro novo trio DRE, Dudu, Rony e Hendrick. E agora quero parabenizar aos inscritos Vilmar Antunes e ao Eduardo Valério que foram os únicos inscritos que acertaram essa goleada campeã. E pergunto o que vocês acharam desse grande jogo do nosso enfim título alcançado e no final ao som do Queen, We Are The Champions. Pois comentem abaixo. E que seja eternizado em nosso Palmeiras o dia 30 de outubro de 2020, dia em que foi anunciada a chegada do maior treinador que já passou na história do nosso Palmeiras. O senhor Abel Ferreira, que em pouco tempo fez história conquistando duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, um Paulistão e agora o Grande Brasileirão. E que fique ciente que toda a nossa torcida, principalmente a turma do Amendoim, reconheça de vez todo o trabalho que você está fazendo em nosso clube. E como torcedor afirmo com grande certeza que esse atual elenco está próximo de igualar até mesmo a primeira academia que até hoje é lembrada por muitos. E não é por acaso que busco sempre falar que daqui a uns 40 anos ao menos a nova geração de palmeirenses vai ver a linda história realizada nessa atual década. E temos que agradecer demais por estarmos vendo com nossos próprios olhos isso tudo, até porque os olhos dos outros são de inveja, porque não é pra qualquer um não. E até me emociono ao falar isso aqui porque a gente que é palmeirense de verdade sabe o quanto de tristeza passamos anos atrás pra ver essa linda história em forma de reviravolta que aconteceu em nosso clube há só oito anos atrás, hein? E a grande confirmação que chega direto da Espanha e de outros países europeus é que os representantes que estavam presentes nos camarotes do Allianz Parque se impressionaram muito com o talento do garoto. E a certeza que estão tendo agora é que ele não seja mais uma promessa, mas sim uma realidade pro futebol mundial. E a expectativa da nossa diretoria é de que esse protagonismo que ele está conseguindo ter na reta final valorize ainda mais seu passe no mercado. Pois a única exigência da nossa torcida é que o garoto seja o primeiro jogador das nossas categorias de base a sair pelo preço que está definido na multa recisória. Não tem como ser de outro jeito, eu até aumentaria essa multa em tempo, pois 60 milhões de euros que está no contrato será muito pouco pela qualidade que ele tem. Mas se é o preço limite exigido pela FIFA, não sei porquê, que pelo menos a gente garante então essa quantia que será muito bem-vinda e não sei se vocês sabem, mas parte da venda dele vai ser importante para diminuir a dívida total do nosso palestra, que é de meio bilhão de reais e nós ainda não temos o passe total dele, né? A partir de hoje a decisão que vem direto da academia é que os titulares protagonistas desse título tenham sua liberação confirmada para descansar e também para ceder espaço aos reservas e garotos da base que estão na maior expectativa para estrearem no profissional e conquistarem uma experiência maior e nomes como os do Jonathan, Pedro Lima, Kevin, entre outros estão sendo cotados para estarem presentes nessa reta final e sou totalmente a favor de que isso aconteça de fato, pois já temos uma mínima noção de que eles serão os nomes que estarão no elenco principal a partir do ano que vem e não seria uma péssima ideia garantir que eles vivenciem esse momento tão importante sendo colocados para atuarem no Allianz Parque e o que espero é que o Scarpa pelo menos continue até a última rodada, aliás ele precisa receber a medalha antes de ir embora pois sabemos que depois desse campeonato não teremos mais a presença dele por aqui infelizmente A partir de hoje o trabalho de toda a nossa diretoria é de garantir o mais rápido possível as contratações futuras e o objetivo do clube é de ter todos os escolhidos pelo Abel Ferreira antes mesmo de janeiro já que todo o foco está depositado na pré-temporada que pela primeira vez ele terá tempo para fazê-la e o que posso confirmar a vocês torcedores é que os únicos nomes que estão de fato beirando a negociação com o nosso clube é o atacante Paulinho que está saindo mesmo da Alemanha e também o lateral Matias Vinha que em caso de saída do Pique será uma grande opção para ser esse substituto e prometo que nessas próximas semanas estarei ligado em novidades que surgirão desse mercadão da bola pois o centro das atenções mais uma vez será o Palmeiras e ao contrário do que foi no ano passado com o dinheiro em caixa tudo ficará muito mais fácil sem falar da premiação da CBF que vamos receber E esse título do Brasileirão que acabou de vez com o sonho dos cheirinhos que após a conquista da Copa do Brasil estavam realmente achando que tinham o mesmo número de títulos nacionais que a gente tem e para você palmeirense que saiu acreditando fique bem ciente que a Supercopa de forma alguma pode ser colocada como título de grande importância pois se for dessa mesma forma temos que colocar na lista a Copa dos Campeões que conquistamos no outro século e já podem se preparar que o clima dessa final do ano que vem contra eles já está esquentando e podemos até não ter o mesmo nível de reforços que eles garantem todo ano mas uma coisa eu digo tudo o que o Abel Ferreira quer ele já tem no elenco e me refiro a união deles junto com o espírito de vencedor e deixem os babacas subestimarem a gente novamente porque no final das contas vamos mostrar o porquê da gente ser o maior campeão do futebol brasileiro chupa cheirentos e agora sim com o título mais que garantido nessas próximas semanas veremos enfim os anúncios das renovações do Mike, Dudu e do Rony que estão com os novos contratos praticamente definidos e o que falta mesmo são as assinaturas e seus anúncios oficiais por Brasil inteiro e quero parabenizar a nossa diretoria que costuma receber as nossas críticas de torcedor mas no momento em que precisa ser reconhecida somos os primeiros a destacar isso e que esse comprometimento siga para onde que vem pois hoje o Palmeiras é muito além do que um time de futebol e digo isso por conta das nossas categorias de base que depois de tanto tempo sem revelar grandes nomes está conseguindo ser a grande protagonista no mundo todo e por estar garantindo o futuro de muitos talentos que buscam realizar seus sonhos e afirmo com toda certeza que se todo o planejamento sair dentro do esperado Abel Ferreira terá muito trabalho para revelar grandes jogadores para a futura seleção brasileira pois essa sim vai valer a pena ver em 2026 Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.